Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje um corte masculino, espero que vocês gostem, tá? Corte prático, fácil e eu tenho certeza que quem estiver aí querendo aprender vai ter mais facilidade ainda porque como eu havia dito no vídeo anterior, eu já vou estar mudando a minha maneira de fazer os vídeos para vocês. Vou trabalhar agora com vídeos eu falando e explicando que acredito que vai ser melhor para quem queira aprender. Caso tenha alguma dúvida, já sabe. Pode deixar o comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Espero que vocês continuem interagindo com o canal, porque essa é a forma de a gente poder interagir com vocês e levar mais informações para vocês. Aqueles que não se inscreveu ainda, peço que se inscreva para que a gente possa estar ampliando o nosso canal. Estamos crescendo ele, melhorando ele, pensando em cada um de vocês que estão assistindo. E vocês que já me acompanham, um abraço para vocês, um beijão para todos aqueles que já acompanham meus vídeos, que comentam aí dizendo que ficam ansiosos para ver já os novos vídeos que eu vou colocar no ar. Espero que vocês também possam usar as redes sociais de vocês e compartilhar o nosso trabalho, que é importante. Os que estão iniciando, se tiver mais dúvida, coloque realmente comentários para que nós podamos trabalhar junto. Eu esclarecendo com vocês a dúvida de vocês e melhorando o canal para vocês, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Continue assistindo o vídeo aí, galera. Até mais! Como prometido, eu vou falar para vocês aqui a forma que eu trabalhei esse corte de cabelo masculino, certo? Então eu usei a máquina zero, vocês podem usar qualquer máquina desde que seja no pente zero, para fazer a marcação. Essa marcação, ela serve para mostrar de que parte para baixo eu quero o cabelo do meu cliente zero mesmo, ou seja, sem pente. Então eu vou trabalhando agora após a marcação, fazendo o procedimento de limpeza mesmo. Eu acredito que, caso vocês queiram usar, de repente, até uma navalha, para fazer uma limpeza melhor ali, se vocês acharem, é cabível. Porque em alguns clientes eu faço isso, nesse cliente não, porque eu não vou ficar mostrando para vocês aqui um trabalho de navalha. Até porque é um pouco arriscado trabalhar com navalha e ensinar em um vídeo como trabalhar com navalha. Mas, uma hora, qualquer momento desse, eu vou postar um vídeo, eu vou fazer uma barba de um cliente. Espero que, assim, seja só para mostrar como eu faço, não é um ensinamento. Então, assim, agora eu vou pegar uma outra máquina. E eu vou usar a máquina que tem a numeração, numerações, né? Por exemplo, todo mundo sabe que existem numerações, quem faz corte masculino sabe, de um ao seis. Eu tenho uns pentes de máquinas que vão até o oito. Essa minha, ela vai até o seis. Então, essa numeração que eu coloquei nela, o pente que eu coloquei nela, é o número um. Então, eu vou ali, ó, trabalhar a divisa do cabelo, da parte onde eu zerei, para cima, né? Vocês conseguem perceber que eu, com o pente mesmo, eu faço a divisão do cabelo. Separo ali um pente de pentear e vou limpando embaixo. Sempre com a máquina número um. Caso você tenha medo de deixar muito raspado também, você pode começar baixando o número dois. De repente, começa o número três, o número dois, o número um. Para que você não corra o risco de fazer um buraco na cabeça do cliente, ou aleijar o corte. Então, comece com a numeração maior. Isso eu faço em todo o redor do cabelo, porque como eu vou trabalhar um cabelo com as pontas desfiadas e arrepiadas de cima, Eu posso tranquilamente fazer o procedimento de divisão ao redor do cabelo, certo? Agora, com a mesma máquina que eu estou usando, com o pente número um, Ela tem uma regulagem de zero para meia. Alguns falam meia. Então, essa regulagem está na lateral. E eu consigo fazer a retirada da divisa ali, ó. Eu vou aproximar melhor a filmagem para vocês verem melhor como eu faço essa divisão. O cabelo de longe parece, assim, fácil, né? Agora que eu já molhei o cabelo do cliente e assim, ó. Você percebe que eu fiz ali uma divisão, né? Então, assim, para vocês entenderem. Sempre cabelo como esse desse cliente, que é um pouco grosso e arrepiado, Sempre vai ficar algumas pontinhas ali arrepiadas. Então, eu tiro o excesso desse arrepiado com a tesoura. Até para não correr o risco de, de repente, eu estiver passando a máquina ali próximo, E o cliente mexer e a máquina entrar mais do que eu quero que entre na divisa ali. Então, eu vou tirando esses pelinhos ali, como você está vendo, com a tesoura. Da mesma forma, tudo ao redor do cabelo ali. E agora, eu vou fazendo um trabalho diagonal. Um alinhamento de fio ali, ó. A mesma medida da primeira mecha que eu vou pegando, eu vou fazendo o restante. Então, se eu faço dois dedos da primeira, eu continuo dois dedos das outras seguintes. Você vai perceber aqui, ó. Que fica apenas o excesso mesmo para eu cortar. Então, eu faço umas diagonais, cortando ali, mecha por mecha. Ó. E vou criando ali uma linha imaginária. E cortando só o excesso, porque eu já fiz a medida da primeira mecha. Se eu já fiz a medida da primeira mecha com dois dedos, eu continuo com dois dedos. Se for três dedos, eu continuo com três dedos. Aí, fica ao critério de cada um para o tamanho do cabelo em cima. Pintei ele para frente e faço ao contrário. Antes era diagonal frente, agora diagonal laterais. Orelha a orelha, né? Então, eu vou trazendo, da mesma forma que eu fiz nas laterais ali, ó. Vou trazendo para trás, ó. Eu vou usando uma mecha mestre e vou acompanhando ela até atrás. Mas, a mecha por si só, ela já me diz a quantidade de cabelo que eu tenho que tirar. Porque eu já fiz uma mecha mestre. Ó. Tá vendo que você percebe? Você dá uma balançada no cabelo para verificar se... Algumas pontas irregulares para você tirar. E agora, eu faço o procedimento de quê? Com uma tesoura dentada... Até quero que vocês deixem aí embaixo no comentário que nome que tem na região de vocês essa tesoura. Aqui é uma tesoura dentada, tesoura de dente. Né? Eu vou superficialmente fazendo o repicado dele, ó. Tá vendo? Com pente mesmo, eu separo mechas a mechas e vou trabalhando ali o repicado do cabelo. Super prático, super fácil de fazer. Creio que vocês conseguiu pegar bem aí, ó. O resultado de um cabelo bem fácil. O acabamento fica ao critério de vocês. Podem fazer com navalha, quem já tem experiência em fazer. Podem deixar zero sem navalha também. Podem fazer os riscos nas laterais do cabelo, seu cliente pedir. Brinque, crie, ouse. Ser cabeleireiro é ser artista. É poder ousar, é poder inovar. Copie o básico que eu estou mostrando e faça desse básico o teu melhor para o teu dia de trabalho. Aqui eu faço um degrafilado, porque é o seguinte, como é um cabelo muito grosso, ele precisa ter esse resultado aí do final dele, ó. Que é um cabelo bem desconectado. Então eu fiz aquilo degrafilado com a tesoura, né? Espero que vocês gostem. Pessoal, gostou? Dê um like pra nós aí. Siga nós no canal. Se inscreva, né? Quem não se inscreveu ainda. E compartilhe nas redes sociais de vocês. Qualquer dúvida, deixe um comentário de vocês, ok? Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Diz aí se vocês gostaram. Deu narrando o vídeo. Pra que eu possa continuar melhorando o canal pra vocês. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.